Obrigado pela participação. Vamos agora direto para Campo Grande, vamos nos estúdios da CBN, hoje com Gerson Vassoff, que traz uns dados tristes da nossa sociedade, né Gerson? E de violência, inclusive, contra os homens. Por favor, bom dia. Isso mesmo, Israel. Bom dia para você, para todos aí em Três Lagoas. Um dado preocupante sobre Mato Grosso do Sul, né? Que eu vou compartilhar com vocês hoje. Bom, os homens negros são as maiores vítimas de homicídios por arma de fogo em Mato Grosso do Sul, segundo pesquisa do Instituto Sou da Paz, divulgada nesta semana. A média é de 23 casos de morte a cada grupo de 100 mil homens. São oito casos a mais do que contra homens não negros, que têm média de 15,3 mortes a cada grupo de 100 mil homens no Estado. E aí nós compartilhamos esse assunto e chamamos especialistas para conversarem com a gente sobre isso. Segundo o sociólogo Daniel Miranda, isso se deve a alguns fatores de risco e a situações de vulnerabilidade vividas por homens negros no Estado. Para quem quiser conferir o relato inteiro do sociólogo, já tem matéria completa no nosso portal ICN67 com todos esses detalhes, tá? Bom, esse índice aí de 23 casos a cada grupo de 100 mil homens ainda é menor do que de outros estados brasileiros, tá? Então se a gente comparar os números de morte, os casos de morte em Mato Grosso do Sul, comparado com outros estados ainda é menor. Como o estado vizinho Mato Grosso, que tem aí uma média de quase 40 casos de morte a cada grupo de 100 mil homens. E também o Amapá, que tem a maior proporção do Brasil, com taxa de 97 mortes de homens negros por arma de fogo a cada grupo de 100 mil homens. Essa diferença aí, porém, pode estar ligada à falta de conhecimento das pessoas também sobre a própria origem. Isso foi o que nos disse o desembagador e professor de Direito Penal, Rui Celso. Para quem quiser conferir também esse relato inteiro do desembagador, pode também conferir na matéria do nosso portal. E para fechar, aqui em Campo Grande, a taxa de homicídios de homens negros por arma de fogo é duas vezes maior do que o de homens não negros. Aqui na capital, são 31 mortes de homens negros a cada grupo de 100 mil e não negros representam aí 14 vítimas a cada grupo de 100 mil homens. Esses, então, são os dados que eu queria compartilhar com vocês. Lembrando, tem uma matéria completa lá no nosso portal ICN67, para quem quiser conferir todos os detalhes e também as contribuições dos especialistas que nós chamamos também para falar sobre esse assunto. Gerson, está acontecendo hoje, inclusive, ocorrendo hoje, a eleição na OAB. Como é que está a situação por lá? Boa noite, Zé. Os conselheiros e a próxima diretoria para o triênio de 2025-2027, tá? E aí são esperados aqui na capital mais de 9 mil advogados votando na sede aqui em Campo Grande, tá? A participação dos profissionais da advocacia nesse pleito. Lembrando, ela é obrigatória e ocorre de forma presencial, não só aqui na capital, mas também nas subseções do interior do estado. Ao todo, 19 mil e 500 advogados estão inscritos na OABMS, mas só poderão votar aqueles que estiverem ademprentes com a instituição. Então, além de Campo Grande, tem mais 31 subseções em municípios do interior do estado. E aí cada município escolhe o seu próprio presidente da OABMS e também o presidente estadual da OAB Mato Grosso do Sul. Então, essa é a votação que está ocorrendo hoje. Essa votação, ela teve início às 9 horas da manhã, segue até às 5 horas da tarde. E ali, eu conversei hoje com o presidente da comissão eleitoral do OAB, ele disse que a partir das 18 horas a gente já vai ter aí o resultado, não vai demorar muito, viu, Zé?